Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout para vocês E hoje é dia de analisar zagueiro chileno que está muito próximo de ser anunciado como novo reforço do Coritiba Estamos falando de Benjamin Kucevic, 26 anos de idade que estava jogando no Palmeiras E chega para ser mais um atleta coxa branca No vídeo de hoje o que vamos ver? Números do jogador na última temporada Mapa de movimentação, histórico na carreira, vamos comparar com atletas do elenco E claro, vou dar a minha opinião sobre mais essa contratação Mas não sem antes lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV Deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações Compartilhar o nosso conteúdo e claro, conhecer e se cadastrar na BetNacional Casa de Apostas da FBTV Galera, na BetNacional, além de você encontrar as melhores cotações no mercado Saques e depósitos são instantâneos, olha que beleza Tudo via Pix, sem enrolação e não vai esquecer de se cadastrar usando o nosso cupom UFB Sem clichê, o link está na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com os números do jogador Na tela Vamos lá pessoal, números de Kucevic na temporada passada, temporada de 2022 Lembrando mais uma vez que ele tem 26 anos de idade, 1,85m estava jogando pelo Palmeiras Vamos lá 16 partidas, 13 delas como titular Nenhum gol marcado, uma assistência Ganhou 79% dos duelos defensivos Número bem expressivo, bem acima da média Normalmente os zagueiros aqui no Brasil ficam entre 60 65%, ou seja, passou bastante da média Entretanto, na bola por cima ficou um pouco abaixo Apenas 58% de ganho Retomou a posse de bola em média 8,6 vezes A cada 90 minutos, daqui a pouco a gente entende um pouco melhor o que significa Esse número Acertou 92% dos passos que tentou Cometeu 8 faltas, tomou um cartãozinho amarelo e não foi expulso Nenhuma vez o zagueiro chileno na última temporada Galera Coxa Branca, conta pra mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam da performance do zagueiro No ano passado Claro que eu vou trazer mais informações, também vou dar a minha opinião Mas eu sei que você adora promoção Descontinho Então lá na Centauro, pessoal, tá rolando o nosso cupom O FBSCOUT10 Que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues Pela Centauro, como por exemplo, uniformes oficiais Do Coritiba, você pode encontrar com desconto Tem link na descrição, só usar o nosso cupom Tá bom? Voltando pro jogador, pra Benjamin Kusevich Na temporada de 2022 Galera, eu acho que é muito fácil, né gente? Olha O último quadrinho e percebe assim que ele não teve uma grande sequência de jogo Com a camisa do Palmeiras, apenas 16 partidas Ao longo da temporada Não teve sérios problemas físicos Ficou muitas vezes no banco de reserva Sem se querem entrar em campo, como a gente pode ver também Nesse quadrinho Que tá na tela Então não dá pra dizer que ele chega assim em grandes momentos Técnico e físico Pra reforçar o Coritiba Fisicamente eu acho que é até menos grave Ele chegou a jogar esse ano duas partidas Em 2023, então tem condição sim De jogar, mas não chegou a ser uma peça importante No elenco do Palmeiras É bem verdade que o sistema defensivo do Palmeiras é muito forte É difícil sobrar espaço Na zaga do Palmeiras Tem o Gustavo Gomes, tem o Murilo Que foram titulares absolutos Ao longo do último ano Mas assim, não conseguiu destacar a ponto De ser assim o primeiro reserva, por exemplo Da posição na defesa Beleza? O jogador é zagueiro Acho que não tem muito mistério Em relação ao seu posicionamento A função que ele pode exercer Dentro de campo Mas como nós sempre fazemos aqui Eu chamo na tela pra vocês verem comigo O mapa de movimentação O mapa de calor Do Kusevich Na temporada passada É zagueiro Tá bom pessoal? Não tem isso de ver a volante Vila lateral Nada disso Joga como zagueiro Zagueiro mesmo E preferencialmente Pelo lado direito Foi o lado que ele mais ocupou Na defesa Na temporada De 2022 Então pode, claro Pode acabar jogando pelo lado esquerdo Mas se a gente pegar o que ele apresentou No ano passado A tendência É que jogue mais pelo lado direito Da defesa Tá bom? Lá no começo do vídeo Falei sobre a questão das recuperações Na posse de bola É o fundamento que o pessoal Sempre me pergunta Sempre tem muita curiosidade Normalmente é o que o pessoal Mais leva a sério Quando vê os scouts De um defensor Pra não ficar no tá bom Tá ruim Tá acima Tá abaixo da média Vamos comparar com os jogadores Que você Torcedor Costa Branca Já conhece Então vem pra tela Pra gente ver juntos Comparador estatístico Da FBTV Selecionei o fundamento Das recuperações Na posse de bola Do Benjamin Kusevich No ano passado Estou comparando com 4 zagueiros Que atuaram pelo Coritiba Também na temporada De 2022 A gente percebe que Esse 8,6 Deixei ele ali bem colocado Dentro do plantel Do ano passado Do Coritiba Um empate técnico Um pouquinho à frente do chancelor Que eu acho que foi o zagueiro Que mais se destacou No final da temporada Pelo coxo Um pouquinho abaixo Do Guilherme Adelo Santos Um pouco à frente também Do Luciano Castanha E do Henrique Que também jogou boa parte Da temporada Pra efeitos de comparação O Bruno Viana Que acabou de chegar Teve 9,4 Lá na Europa Na temporada 22 Então esse ficaria Um pouco acima Dos defensores Depois o Kusevich Chegaria com números Bem parecidos Do que a galera mostrou Pra quem não tá muito habituado 8,6 Assim um pouquinho Acima da média Tá bom Assim menos que 8 7,5 A gente ficaria um pouco preocupado 8,6 Tá ali dentro De um razoável Beleza Show de bola Temporada de 2022 O momento atual Do jogador Acho que a gente viu tudo Que dava pra vir Sobre o chileno Mas e na primeira temporada Com a camisa do Palmeiras Seus últimos anos Jogando no futebol do Chile Será que ele conseguiu Apresentar um pouco mais Um futebol Que empolgue um pouco mais A galera coxa branca Resposta na tela Como sempre Pra gente conferir Pequeno histórico Na carreira Dos mais 4 temporadas De bens da Minko Cevich Como atleta profissional Vamos lá 2018 Com a camisa da Universidade Católica 28 jogos 24 como titular 1 gol marcado E 9,8 recuperações em média A cada 90 minutos 2019 Também pela Universidade 24 jogos 23 como titular 2 gols marcados E 11,6 recuperações em média A cada 90 minutos Um número bem expressivo 2020 Começa pela Universidade E se transfere Pro Palmeiras 22 jogos 18 como titular 1 gol marcado E 8,8 recuperações em média A cada 90 minutos 2021 Pelo Palmeiras 15 jogos 14 como titular Nenhum gol marcado E 6,8 Aqui foi bem baixo 6,8 recuperações em média A cada 90 minutos Então Pela Universidade Católica A gente concluiu Que era o jogador mais importante Lembrando sempre Que o calendário chileno Tem menos jogos Que o do Brasil Por mais que 28 jogos Também não sejam Muitas partidas É um Percentualmente Falando é bem mais Do que se fosse No futebol brasileiro Então lá na universidade Um jogador cogitado Em seleção Vivia boa fase Estava com números Bem expressivos Desde que chegou no Palmeiras Acho que não se adaptou Tão bem Ao futebol brasileiro Ele ainda não conseguiu E ainda não conseguiu Emplacar Chegar naquele nível Que a gente esperava Quando ele chegou Tá bom Voltando pra mim Pessoal A reta final Do nosso vídeo O que eu acho Dessa contratação A chegada de Benjamin Com o Cevich Pra reforçar o coletivo Bem pessoal Como eu acabei De falar no último quadrinho E a gente vai classificando Como uma aposta Que a gente pode ficar Até um pezinho atrás Por ele não ter se adaptado 100% Ao futebol brasileiro Como eu falei no começo É bem verdade A concorrência na defesa Do Palmeiras Realmente era complicada Ele não teve também Muita sequência Não conseguiu emplacar 5, 6, 7, 8 jogos direto Como titular Pra gente fazer Uma grande avaliação Jogador O Cevich É um jogador Que tem uma qualidade Na saída de bola Acho que o Antônio Oliveira Preza muito Os zagueiros que tem Esse modelo de jogo É um cara bem firme Nas divididas Nas disputas De bola Como nós podemos ver Lá no primeiro quadrinho Então acho que Pro que o mercado oferece Nesse momento Pro que o poderio financeiro Do coletivo Pode nos apresentar Eu acho que é uma tentativa Válida de recuperação De um jogador Que já mostrou o potencial Do nosso futebol Sul-americano Há tempos recentes Jogando na Universidade Católica Então o Cevich Dos tempos de Chile Um ótimo reforço O do Palmeiras Eu vou classificar ainda Como uma aposta Que tem que ser recuperada Mas eu acredito Que tem assim esse potencial Então eu vou classificar Como uma boa aposta Que o coletivo está fazendo Tá bom? Dei minha opinião Falei pra caramba Agora eu quero saber de você Torcedor se concorda ou discorda Na minha opinião Conta pra mim Nos comentários Tá bom? Fechei a tampa Do nosso vídeo Espero que vocês tenham gostado Um grande abraço a todos E não esqueça De ativar o sininho Porque vem muito mais scout por aí Valeu!